Estamos seguros aqui, né? É, totalmente seguros. Vamos. Atende, por favor, atende, atende, atende. Zaki. Cosa, peguei. Zaki. O que é? Olha. O que é? 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 A gente vai ter que pular. Não dá. Tá pronto? Um, dois, três. O que é? HÁÁÁÁÁ! LEMBRA! Você, você pulou. Eu, você, eu, 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 eu...